A Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul, ela publicou um edital convocando aí os remanescentes dos concursos oficiais de soldados para realizarem as matrizes nos cursos de formação. Ao todo serão 58 oficiais e 207 soldados. Esse será o reforço do policiamento aqui em Mato Grosso do Sul. Esses policiais serão divididos na cidade, serão distribuídos para os municípios. Três Lagoas, inclusive, será contemplada com mais policiais. E parte desses soldados vão fazer o curso de formação aqui em Três Lagoas. Eu conversei com o Major Mauro da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, que deu mais detalhes sobre esse curso de formação. Realmente o curso vai acontecer em três polos aqui no estado. Sendo um polo em Três Lagoas, um em Aquidauana e um em Dourados. E Três Lagoas vai ser privilegiado com a formação desses novos soldados. Quando que começa esse curso? A data precisa para começar ainda não temos, mas já está bem adiantado. Foi publicado ontem no Diário Oficial a convocação das pessoas que foram candidatas, os remanescentes, já para as fases seguintes, que estamos na fase de reunir documentos, exame médico e, posterior, a matrícula já para dar início ao curso. Quantos novos soldados são e quantos vão fazer o curso em Três Lagoas? Para Três Lagoas está previsto 70 soldados. Deve vir 69 soldados. Soldados não. Deve vir 69 alunos a soldado. E eles vão fazer o curso aqui e durante esse período eles acabam ajudando também na segurança, como aconteceu de outras vezes, né? Porque eles precisam ir para a prática, né? Realmente. Dá-se o início ao curso, vai ser EAD, por causa da pandemia, né? Vai ser EAD, mas teremos também presencial, que é a prática. Assim que eles iniciarem a fazer a prática do policiamento ostensivo, armamento e tiro, aí já começam a auxiliar no estágio os praças que já estão atuando na rua. E quantos devem ficar aqui em Três Lagoas depois da conclusão do curso? É, os 69 que virão para cá serão para a área do CPA2 e, provavelmente, uma distribuição equitativa pelo comandante deverão ficar, a grande maioria, aqui em Três Lagoas. Que é pelo número de habitantes também nessa proporção? Também, o número de habitantes por cidade, né? E de acordo com o efetivo de cada cidade. Então, Três Lagoas tem uma carência muito grande e, provavelmente, ficarão a maioria aqui em Três Lagoas. Só a duração do curso, aproximadamente um ano de curso, com estágio e a parte teórica. Então, começa esse ano e vai até o ano que vem? Sim, o curso começa esse ano, provavelmente até final de junho, início de julho e vai se estender até o ano que vem.